Música Hello, buenos dias, mais um vlog Hoje é dia 27 de outubro Eu ontem cheguei do Porto, eu tive 3 dias no Porto E agora vim para cá porque eu tenho imensa coisa para tratar Basicamente a nível de timeline estamos assim Hoje é quinta-feira, amanhã Contratei um serviço para ir limpar a casa toda Portanto para ficar pronta para as mudanças Sábado de manhã vou fazer as mudanças logo de manhã Na verdade não sou eu Contratei uma equipa de mudanças para me levar a cama A cómoda, tudo o que tenho aqui neste quarto E basicamente em termos de coisas que eu tenho para tratar As prioridades eram a água, a luz, o gás Comprar o escantador que ainda não fiz A luz e o gás eu já fiz contrato Mas eu não fazia ideia E demora o 8 a 10 dias até o contrato estar feito E eles irem à minha casa fazer a inspeção Para depois poderem ligar Eu fiz o contrato anteontem, terça Contando 8 dias úteis Isto pode ser tipo na segunda semana de novembro Eu não sei, eu estou a rezar para que seja menos E que seja mais rápido Porque eu vou fazer as mudanças da minha cama e tudo Neste sábado E eu vou ficar sem luz e sem gás Eu não sei Como é que vou viver, não sei o que é que vou fazer Vou tratar agora da água Portanto são 8h30 da manhã E eu vou à Epal para tratar da água Que também não me deixaram fazer por telefone Quando as coisas têm de correr bem Nada corre bem, é sempre assim Então tenho de ir à Epal Vou ver se pelo menos fico com água Depois durante o fim de semana Vou tratar então de comprar o escantador Para depois quando tiver o gás e a luz Já está tudo pronto Rezem por mim Para estar pouca gente E isto ser resolvido rápido Oi Mariana, bom dia Bom dia Peço desculpa mais uma vez Estar a incomodar e estas horas Não faz mal filha Eu estava agora a tratar da água Eu não sei se já registrou o contrato nas finanças Mas eu preciso do modelo 2 Porque na água Os antigos inquilinos deixaram uma dívida de 500 euros Epal não me deixa fazer um contrato Com a dívida anterior Portanto, aquilo que eles me pediram Era o modelo 2 De prova do registro de contrato nas finanças Bem, acho que deu para perceber Estava a ligar à senhoria Não, nada disto corre Nada disto vai correr bem à primeira Mas também eu não esperava outra coisa Em termos de serviços, burocracias, etc Enfim Portanto, foi à Epal E por acaso foi bueda rápido O serviço funciona muito bem Mas os antigos arrendatários deixaram uma dívida Portanto, ele assim Ou pagas a dívida de 500 euros Ou então traz o meu modelo 2 Da prova do contrato foi registrado nas finanças Ridículo Claro que não vou pagar os 500 euros E vou ver se trato disso Mas vou ter depois de ir outra vez à Epal Para fazer o contrato Mas bem, bora tomar um pequeno almoço Começar a trabalhar E esperar que isto resolva hoje Para eu ir lá amanhã outra vez Boas notícias Já passei na Epal Já fiz contrato E se tudo correr bem Sábado já tenho água em casa Ela disse que eles iam lá Que iam só verificar a instalação E que depois no sábado Então eu teria água Excelentes notícias Pelo menos já vou ter água Vou ter internet Não vou ter luz e gás Vou andar à luz das velas E a tomar banhos de água fria Entretanto Eu estou aqui no IKEA Que eu sinto que vai ser A minha segunda casa Nos próximos tempos Mas eu hoje Não vou olhar para nada de coração Já prometi a mim mesma Que não vou Nem tenho tempo para isso Vou só mesmo Buscar caixas de transporte Portanto Como a empresa de mudanças Vai lá no sábado Eu quero ter caixas grandes Caixotes grandes Para pôr as minhas coisas todas E depois é só pôr fita cola E eles depois deixam tudo Na minha nova casa Basicamente Vim agora ao cabeleireiro Vim fazer um brushing Para esticar direitinho o cabelo E fiz também as unhas Mas eu acho que não adoro Eu pus tipo preto baço Mas eu acho que estão gigantes Eu acho que está super temático Para o Halloween Mas eu acho que uma semana depois Vão-me fartar Queria-vos mostrar aquilo Que eu estou a usar hoje Mas vai ser mesmo difícil Estou com este top da About You Calças largas Que são da About You também Botas E blazer preto Eu vou a um evento agora da L'Oreal Vou pôr também uns saltos Umas sandálias Porque aquilo é tipo Uma cocktail party Portanto eu queria ir Um bocadinho mais arranjada Depois fiz uma maquilhagem rosa E com estes brincos Que eu adoro da Mango E pronto Vou agora ter com a Inês E com a Teresa E vamos lá ter então A Concept Store Onde vai ser o evento da L'Oreal Que é basicamente O evento de lançamento Da Steampod 4 Olá, bom dia Já é sexta-feira Estou aqui na nova casa Acho que dá para perceber Pelo eco Vem agora então Aqui uma empregada da limpeza Para deixar a casa pronta Para receber amanhã as mudanças Estou sentada no meio do chão Percebam? Não tenho onde mais me sentar Portanto estou à espera Que elas cheguem Vou-lhe abrir a porta E depois se calhar Até vou trabalhar com um café Porque também não tenho tomadas A funcionar ainda Vamos ter água amanhã Luz e gás Ainda não sabemos Portanto vou esperar por ela Também ela provavelmente Vai fazer isto mesmo rápido Tipo a casa não é assim tão grande E está vazia Bem, acabei agora de arrumar o meu quarto Eu vou-vos mostrar o estado da coisa Mas consegui pôr tudo dentro de caixas E está tudo organizadinho para amanhã Se é só pegar E ir para casa nova Basicamente Isto aqui é o quarto da Mafalda Eu tive de assumir o quarto dela também Portanto tem ali uma caixa Vários sacos Esta mala também é minha Depois tenho aqui Mais quatro caixas Que foram aquelas que eu comprei ontem no IKEA E depois o meu quarto Está a pedra vazio Basicamente já esvaziei os móveis todos Já não tenho nada Estas coisas que estão aqui São tipo aquelas que eu vou precisar agora de usar Porque ainda vou dormir aqui Tenho também este quadro para eles levarem Tenho ainda também Algumas coisas é dentro da cama Mas também vou tratar disso Entretanto Mas já está muito, muito, muito vazio E pronto Está tudo organizado E eles vêm cá amanhã às oito da manhã Portanto eu ainda vou dormir aqui Acordo cedo para arrumar tudo Deixar mesmo aquilo pronto para eles pegarem E levarem para a outra casa E hoje ainda vou fazer uma live na About Com a Inês Teixeira Portanto ainda tenho estas coisas também Todas arrumadas aqui Mas pronto aos pouquinhos Eu também não vou para muito longe desta casa Portanto também tenho facilidade De deixar cá algumas coisas E depois vou levando Não tenho nem tudo Mas eu quero aproveitar Já que eles vêm cá Para eu não estar andando a subir escadas como coisas Estamos ready Já está aqui a Inês Já preparamos todas as nossas roupas Primeiro look A Inês está uma pilha de nervos Estou muito nervosa Estou muito nervosa Estou muito nervosa Pronto já temos aqui tudo montado Ring light Computador Tudo para começar a live É mais ou menos tipo meia hora de live Que depois vai ficar no site da About Daí a pressão não é? Porque primeiro nós não gostamos de fazer lives Quer dizer? Não fazemos Não fazemos muito E segundo vai ficar no site então É uma pressão luzinha extra Mas vai correr bem Mas vai correr bem Temos é de ser rápidas A vestir É mudar Eu estou com medo do tempo Nós vamos demorar A trocar de roupa Eu sinto que eu ainda me vou esbardalhar toda E alguém vai ver Tipo um bocadinho Não vai correr bem Do corpicho Não 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 vai correr bem Então olhem a mess só que vai deste lado Isto não se mostra no Insta Isto é só no YouTube Olhem para isto Mas pronto Acho que foi giro Agora nós vamos partilhar o link Para poderem rever a live também E aí nós vamos assistir a live Portanto podem estar à vontade Que giras Conseguimos Conseguimos Já não estamos nervosas Já passou Podemos agora ir ver copos Sim Não se faz sentido Tchau Tchau